Que é chiclete, a novidade do ano Que Ximini tá lançando o passinho do mexicano Arriba, abarrou, arriba, abarrou Arriba tu vai em cima, abarrou tu vai em baixo Arriba, abarrou, arriba, abarrou Arriba tu vai em cima, abarrou tu vai em baixo Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Arriba tu vai em cima, abarrou tu vai em baixo Em baixo, em baixo, em baixo Arriba tu vai em cima O que é que tu fez? Foi macumba, ofentício Tu representou Sentando pra bandido Tem mel na xereca Tu deu uma sentada Agora virou conta a ti preferida E aí, galo do YouTube? Lançou mais uma raputada O verão está chegando Pra praia desse jeito As novinha tão dançando Descendo de fuga Olha que mina gostosa Esse é o de dedo Na rua, na rua, na água De bloco e de rádio Sem me avisar do nada Chegou com os pacotes O teu pai na lábia Pediu pra você Estava na boca Suga Na rua, na rua, na água De bloco e de rádio Sem me avisar do nada Chegou com os pacotes Só que o corre Testava Testava E tentou Ah, vai ter que descer Vou me segur Se a tina não me enca... Tch, 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 tch... Tch, 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 tch... Não é só por você À luz do ar E às estrelas Esse é o Didedo Na rua da água De rock e de rádio Sempre avistou do nada Chegou com os papéis O teu caio na lábia Pediu pra acertar Estava na boca da água Na rua da água De rock e de rádio Sempre avistou do nada Chegou com os papéis Chegou com os papéis Esse é o KS Cheque Esse é o KS Cheque Empurrei demais Empurrei demais Todas que falam que te conhecem Esse é o KS Cheque Esse é o KS Cheque Esse é o KS Cheque Lembra daquelas amigas best Empurrei demais Empurrei demais Toto niga pode me prender Eu vou pra putarinho Vai esquecer você Tchau Voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem hoje Aqui eu ando pedindo É minha s... Mas de ladinho tem novo Tá devagarinho Do jeito que eu gosto Ela é toda lindinha Foi convocado e brotou aqui na linha Piranha safada Brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Piranha safada Brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Juntos nós somos os beckers Tchau, 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 tchau Desencar esse cheque É o braço da putaria Batinhas é o caralho mesmo Rocks pode gostoso comigo A vida tá demais Ai, nós perde elas faz Ai, nota só em euro Mas as putas são rir Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Esse é o KS Shepp Numa daquelas amiga best Que pude demais Que pude demais Todas que falam que te conhece É sentar por paz É sentar por paz Numa daquelas amiga best Que pude demais Que pude demais O Manu DJ CM é o brabo da putaria Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se é minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando, eu não faço Pega a bola, eu tenho que te machuca, no sofá da sala Te deixamos louca, te deixo sem nada, te deixo sem fala Eu tenho que decidir, se é minha Música Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Tá com latente, não tiro de dentro Não tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, não tiro de dentro O menor rapida DJ Pedrinho, repressa Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se eu engana, eu venço É, eu tenho muita grana É, eu tenho muita grana Só de chegar trajado na favela As piranha me enganha, a bunda balança Já fica ciente, quer ser compromisso Nem vem falar de aliança O doze do cinco aqui já tá pôcando E hoje a noite é uma criança Quem me viu mentiu, se tem foto é montagem É tudo mera semelhança A tentativa éogo Eu tenho... Eu tenho a virgulha Eu tenho o fo Sofé Eu tenho a virgulha Eu tenho o clima de baixo Eu tenho a virgulha